MIGUEL 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 Que dá a vida pelo seu rebanho MIGUEL Você é ovelhinha de Jesus Miguel Ele te conhece e chama pelo nome MIGUEL Você é ovelhinha de Jesus MIGUEL Ele te conhece e chama pelo nome Agora eu quero ouvir o coro das ovelhinhas de Jesus Bem bonito Jesus é o bom pastor Que conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor Que dá a vida pelo seu rebanho MIGUEL Você é ovelhinha de Jesus MIGUEL MIGUEL Ele te conhece e chama pelo nome MIGUEL Você é ovelhinha de Jesus MIGUEL MIGUEL Ele te conhece e chama pelo nome MIGUEL Você é ovelhinha de Jesus MIGUEL MIGUEL Ele te conhece e chama pelo nome MIGUEL Quem é a ovelhinha de Jesus aí? MIGUEL 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 É ovelhinha de Jesus Sabe, ela na gaiola fez um buraquinho O ovo, ovo, ovo Benjamim que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabe, ela na gaiola fez um buraquinho O ovo, ovo, ovo Benjamim que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou O Benjamim chamou chorando Sabia, estou te esperando Sabia, responde, de lá nos chores que eu vou voltar O Benjamim chamou chorando Sabia, estou te esperando Sabia, responde, de lá nos chores que eu vou voltar Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho O ovo, ovo, ovo Benjamim que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho O ovo, ovo, ovo Benjamim que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, fugiu pro terreno Sabia, fugiu pro terreno Foi cantar lá no abacateiro O Benjamim foi se chorar Vem cá, sabia, vem cá Sabia, fugiu pro terreno Foi cantar lá no abacateiro O Benjamim foi se chorar Vem cá, sabia, vem cá Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho O ovo, ovo, ovo Benjamim que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho O ovo, ovo, ovo Benjamim que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, ela na gaiola fez um buraquinho O ovo, ovo, ovo Benjamim que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Veja-me que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Papelinha de milão é de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, 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 João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba não Oh, Gustavo, corra aqui então Chame logo seus amigos, não demore não Papelinha de milão é de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, 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 João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba não Oh, Gustavo, corra aqui então Chame logo seus amigos, não demore não Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Sentadinho de balão Pensando na cabocla a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino De pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia sorrindo pro azul da imensidão Olha a cobra, Gustavo! É mentira! Chegou a festa de Gustavo E todos estão aqui Está tudo muito bem iluminado Tudo lindo e arrumado E ninguém quer mais sair Cantando e dançando a noite inteira Vamos pular a fogueira Cuidado pra não cair Quando eu era pequenino De pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia sorrindo pro azul da imensidão Muito bem, Gustavo! Que festa bonita! A grande roda! Parqueiros namorados! Trama por dentro, cavaleiro popó! Viva, Gustavo! Viva! 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 Pode liberar essa vaga Mas eu dou pouco Mas a festa continua Viva! Hummm